É, elas, elas vem pra palma Só quem é envolvido Loucona de lança com a sarra no bico Já subiu 70, já desceu cabuceta Ficou observando os menor de pés Passa o jaca de luneta, palminha no buceta Passa o jaca de luneta, palminha no buceta Que sente e perde tudo de quatro na treta Que sente e perde tudo de quatro na treta Fica nervoso jogando de quatro Te deixa maluco sentando de frente Fica nervoso jogando de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Sua buceta de açúcar É o meu pau de mel Do baile do Morra Azul Nós vamos pro hotel Sua buceta de açúcar É o meu pau de mel Do baile do Morra Azul Nós vamos pro hotel Vem morena doce Vem morena doce Eu vou falar pra tu Hoje tu vai fuder com a tropa do Morra Azul Vem morena doce Eu vou falar pra tu Hoje tu vai fuder com a tropa do Morra Azul Elas vem pra palma Só que é envolvido Loucona de lança com a sarra no bico Já subiu 70 Já desceu o cabuceta Ficou observando os menores de pés Passo de acar de luneta Palminha no buceta Passo de acar de luneta Palminha no buceta Que senta e pede tudo de quatro na treta Que sente, 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 perde tudo de quatro na treta Fica nervoso jogando de quatro Te deixa o maluco sentando de frente Fica nervoso jogando de quatro Sua buceta de açúcar É o meu pau de mel Do baile do Morra Azul Nós vamos pro hotel Sua buceta de açúcar É o meu pau de mel Do baile do Morra Azul Nós vamos pro hotel Vem morena doce Vem morena doce Eu vou falar pra tu Hoje tu vai fuder com a tropa Do Morra Azul Vem morena doce Eu vou falar pra tu Hoje tu vai fuder com a tropa Do Morra Azul